Vou fazer um vídeo Estou aqui na casa da Paula Moraes Mostrando os produtos da Renaudé E a Paula Moraes, eu quero perguntar pra ela se você gostou, Paula Adorei, nossa, gostei mesmo Você gostou mais de o que? Do creme de mãos, do creme pra passar no corpo Do creme corporal De mão também E o aparecido? Vai ficar com qual aparecido? Você trabalha de pedreiro, né? Então essa luva de silicone aqui Ajuda a proteger as mãos Então o aparecido pegou Luva de silicone É isso aí, tá vendo gente? Produtos da Renaudé, hoje na casa da Paula Moraes Mostrando que com certeza são produtos de altíssima qualidade A Paula está aqui me dando uma força Comprando os produtos com o marido dela Eu agradeço, hein Paula? Eu sei que eu tenho gostado Olha aí gente, Renaudé, hoje a Paula Moraes A nossa grande amiga ouvinte da Rádio Nova Difusora Agora a cliente Do Hélio de Andrade também com perfumes Também E esse bebê bonitão aqui, vai querer também? Ele vai querer também Olha aí A Renaudé agora trabalha com produtos também O cabelo Pra bebê Esses aqui, ó Tá vendo? Olha aí Isso aí Valeu gente, tchau Tamo junto Obrigada Pronto